Muito bem, esse áudio que nós vamos ouvir agora mostra a deputada Joyce Hasselmann durante uma entrevista à TV Meio Norte, de Teresina, ao jornalista Amadeu Campos, do programa Jogo Aberto, fazendo críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro. Esse recorte foi feito pela médica Ana Carolina e colocado nas redes sociais, principalmente num grupo do qual participam vários médicos piauienses que anteriormente eram ligados ao presidente Bolsonaro. Alguns continuam, outros dão. Vamos ouvir o trecho aí da fala de Joyce Hasselmann. Um tweet me criticando, dizendo que eu estava usando as redes sociais da Câmara para falar do impeachment contra o pai dele, o presidente da República. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro, dentro da sua ignorância e da sua preguiça em se informar, porque ele mal aparece para trabalhar na Câmara dos Deputados, esqueceu de informar que eu não sou o responsável pelas redes sociais da Câmara. Existe um outro órgão, que é uma secreta... Bem, logo em seguida a essa entrevista, a médica Ana Carolina fez o recorte, postou a mensagem no grupo de WhatsApp e fez comentários, dizendo que a deputada Joyce Hasselmann, e isso é uma verdade, e muitos fizeram isso, se valeu da imagem do presidente Bolsonaro para se eleger. Houve de imediato a manifestação médico, o Daniel França, que é marido da Joyce, e ele foi bastante agressivo em relação à sua colega médica Ana Carolina. Eu não vou poupá-los da fala, mas vou deixar as imagens para que vocês acompanhem a troca de mensagens e a agressividade do médico em relação à sua colega, Piauiense. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL